O site Mix agora veio até o Nortão do Araguaia acompanhar de perto a inauguração de mais uma agência da cooperativa que mais cresce aqui na região, né, que é a Cicred Araxingu. E desta feita, né, a escolha do município de Alto da Boa Vista pela cooperativa e o site Mix agora marcou presença por aqui e vocês vão acompanhar até agora. Mais uma demonstração de confiança da cooperativa no município de Alto da Boa Vista. A agência ficou linda, foi feita com muito esmero e é para vocês, é para a comunidade. A gente se sente muito orgulhoso por fazer parte dessa história e recebemos a comunidade Alto da Boa Vista de braços abertos. Além de embelezar e enfeitar a nossa cidade com toda essa infraestrutura, eu te digo que vai fomentar ainda mais a economia da nossa cidade, uma cidade que vem crescendo muito, bastante mesmo, onde se tem um grande e grande investimento, a cidade está pujante, crescendo e parabenizar, né. Com muita alegria, são mais de 20 anos de história aqui e o Cicred não vem para fechar, né, não vem, não volta. O Cicred não tem volta. A gente estuda muito para chegar no local. Quando a gente chega, a gente faz de tudo para sobreviver. Por quê? Porque o Cicred é da comunidade. Enquanto existe comunidade, existe Cicred. Então a gente está cada dia inovando, trazendo hoje uma agência moderna, ampla, que tem de melhor no sistema. Hoje a Alto da Boa Vista está recebendo.